Música 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 as que as duas formas e das aqui para que não há mais uma questão de que não há uma questão de que não há um presente não há mais um já vi que viu lá no lá no lá no E aí E aí, o que é isso? Inscreva-se. Eu acho que tem um ponto de fazer isso em que a gente não tem um ponto de fazer esse tipo. Tem um ponto de fazer isso em que a gente se chama um ponto de fazer isso, so você acha que o nosso homem é um mais um ponto de fazer isso, mas não existe no Hope mas não existe no Hope esse Hope se你知道 depois que e a Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não há nada, não há nada. o que é muito bom o que é da o que é o que se peux me o na a punição nos conhecemos continuamente. Nós temos um pouco como o que cada vez nós vamos fazer, talvez ter mais ou menos ou menos às vezes ou ao mais às vezes, devemos grossir isso hoje e assim. Mas tem oi doi que, não se observarão doi bem, não se Wa Tommy, mas esteja na nossa vida e saiba, a gente não se vê isso, mas o homem de Deus tem. Então, eu quero dizer que o povo está um homem que cunho, não se apontou a gente que não se apontou a gente que não se apontou a gente que é o que eles não se apontou a gente que tem um Você diz que você tem que fazer isso, mas não você tem que fazer isso. Então, se você tem que fazer isso, você tem que fazer isso. É que você tem que fazer isso. O senhor, vocêSTA a proposta dascias? Não, não. Eu ando a quem eu acessi a previsão de isso. Deraíconos... O BNP Rodas deifião como fazer? Não, não, não. Na verdade, por tanto, a gente tem a 이야ira de a obra de que a gente tem uma obra de a前. O senhor é organizado um procedimento com seu serviço emantwortado por um governo de antigo, mas não têm problemas na omega. O que você quer dizer o que você quer dizer? e aí e aí e aí e aí e aí E aí, o que é isso? O que é isso? Estão muito Grandes, que o governo não se apontam, não se apontam. Não se apontam por ter nenhum autorizado. E aí, o que é isso? E aí, o que é isso? O que eu quero dizer, que o governo de bem, é que o governo de bem, é que é o governo de bem, é que o governo de bem. O que é isso? Para o sorgar, e agora, o que o senhor quer dizer, que Cristo nosじu deve ser mais feliz. Ele diz, como o nosso homem, na verdadeira verdadeira, porque nós nos podemos viver, nos vamos viver, nos vamos viver bem, nós somos todos os presentes, esses nossos comerciais. Eu acho que é uma coisa que eu falo sobre isso, eu falo sobre isso. E aí, eu não sei, eu não sei. e aí 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 E aí, o que é isso? Obrigado por assistir! O que é que a gente não perde a gente, então que a gente não perde a gente. Obrigado. 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 Obrigado.